Mano, eu vou falar pra vocês uma coisa, eu tô tentando gravar o vídeo há tempos, 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 tempos Porém, eu não consigo, gente, aí eu tirei um pouco do tripé pra ver se eu consigo Tô conseguindo, daqui a pouco vou ter que gravar o vídeo assim, tio no vlog Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, como vocês viram aqui no tema, vou ensinar pra vocês como usar presets no VSCO Can Mas você deve estar se perguntando Victor, o que é preset? Saber o que é uma predefinição é como decorar uma pergunta de questão de prova O que temos que absorver é que um preset irá trabalhar uma série de configurações Feitas por qualquer usuário, que permite corrigir ou aplicar um determinado estilo ou ajuste na foto Bom gente, eu espero muito que vocês tenham entendido essa explicação Basicamente, é uma edição já pronta pra você aplicar nas suas fotos Bom gente, sem enrolações, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas minhas redes sociais E é isso, vamos conferir o vídeo Bom gente, para vocês terem presets no VSCO Can Vocês irão precisar ir lá no aplicativo do Pinterest Que todo mundo conhece, é um aplicativo de inspirações muito bom Irão procurar por preset VSCO, ok? E assim que vocês tocarem em pesquisar, vai aparecer milhares, milhares e vários presets para vocês, ok? Vocês irão selecionar algum que combine mais ou menos com a sua foto, né? Se você tem uma foto de planta, procura um que combine com uma foto de planta Se você está com uma foto urbana, procura um que combine mais com a foto urbana Enfim, procura um que tenha mais a ver com a sua foto E depois que vocês escolherem, vão lá no aplicativo do VSCO de vocês, tá bom? Eu já estou aqui com fotos que eu já selecionei E também já estou aqui com alguns presets Que eu salvei três para dar de exemplo para vocês Bom, após vocês fazerem up do presets aqui para o VSCO Vocês irão tocar, irão começar uma edição O que seria essa edição? Vocês irão copiar todas essas edições Tá vendo que tem aqui essas coordenadas, ó? Filtro, a nova, exposição, sombras, saturação Vocês irão procurar tudo aqui, né? Nas configurações, na paleta de filtro Irão aplicar esse filtro em cima do presets, entendeu? Vou explicar para vocês com mais detalhes Vamos começar pelo filtro A9, tá bom? Então vamos procurar o filtro A9 Que está pedindo para esse presets Achei E tem que colocar no mais 8 Então a gente vai começar a configurar o filtro Pronto Depois vamos para as configurações Exposição, menos zoom Gente, para você que quer organizar a feed Isso daqui é muito bom, gente Em breve eu vou começar a usar Essas edições prontas Sombras, 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 sombras Que eu também gosto muito É mais zoom Saturação Aqui, menos zoom Tem outros presets que são mais complexos Esse daqui é bem simplesinho, tá bom? E pronto Já tenho o presets aplicado Já tenho dois, tá? Só não tenho esse daqui Não, esse daqui também já está feito Todos os presets que eu baixei Eu já apliquei para mostrar para vocês, ok? Então vamos começar por Holeskull Que já está tudo feito aqui, ó Vou mostrar para vocês, ó Tudo de acordo com o que o presets pede Entendeu? Aí vocês irão tocar na foto do presets Irão vir nessas três bolinhas Irão tocar em copiar edições E aí vocês irão selecionar a foto Que vocês querem aplicar aquela edição Irão tocar na foto Nas três bolinhas E tocar em colar edições Pronto, gente A sua foto já vai estar com o filtro Da foto que você queria Do presets que você queria, ó Fica muito legal Eu gostei bastante Combinou super com essa foto, ó Ficou bem bacana Gostei muito E a qualidade fica muito melhor, gente Do que você fazer uma edição, sabe? No olho Agora eu vou selecionar essa daqui Vou tocar em Copiar edições, né? Mas essa daqui eu vou ter que fazer Uma edição rapidinha, tá bom? Então eu já volto Pronto, gente Já apliquei o presets aqui na foto Fiz tudo de acordo com o que a foto pede E aí eu irei tocar em salvar Irei tocar em copiar edições E vou selecionar a foto Que eu quero aplicar o filtro Vou colar a edição E pronto A foto já vai estar com o mesmo filtro Do presets No caso eu não gostei muito dessa Porque ficou um pouco estranho Ficou muito apagada Mas enfim É aquele esquema que eu falei pra vocês Vocês tem que procurar algum presets Que vá combinar Com a foto de vocês Irei testar agora nessa daqui Colar Gostei Muito Ficou muito legal Aí, ó, viu? Só uma que não combinou Que foi essa foto aqui do Hopi Hari Mas essas duas aqui combinaram super Então a dica é essa Vocês procurem um filtro Que combine bastante com a foto de vocês E arrasem no feed Bom, gente Eu espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Que eu vou responder vocês Inscreva-se aqui no canal Se você não é inscrito Deixe o seu like Compartilhe o vídeo com seus amigos E é isso Até o próximo vídeo E fui!